Música Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Giro Veja. O presidente Jair Bolsonaro pretende manter no cargo o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi indiciado nesta sexta-feira pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos por meio de candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Na época, ele era o presidente do PSL em Minas Gerais. De acordo com a presidência da República, Jair Bolsonaro vai aguardar o desenrolar do processo para tomar uma decisão e, enquanto isso, Marcelo Álvaro Antônio permanece no cargo. Nesta tarde, o Ministério Público de Minas Gerais decidiu denunciar o ministro. O advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, disse que a condenação do ex-presidente nas ações penais do Petrolão é ilegal e que o petista foi alvo de cruzada do ministro Sérgio Moro. As declarações são uma reação à entrevista que Moro concedeu para a edição desta semana da revista Veja, na qual afirmou que Lula está preso porque cometeu crimes e que a Petrobras foi saqueada. A gente muda de assunto para falar que as famílias brasileiras gastaram, em média, R$ 4.649,03 por mês em 2018, de acordo com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018, divulgada pelo IBGE. A maior parte desses gastos, 81%, foi consumida por despesas de consumo, como habitação, transporte e alimentação. O Ministério da Educação quer criar mecanismos para que seja possível punir o aluno que tem um desempenho muito abaixo da média no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A proposta foi apresentada nesta sexta-feira pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Na opinião dele, parte do baixo desempenho dos alunos ocorre pela falta de incentivo para a realização das provas. E esta sexta-feira é o dia mais aguardado para os fãs do metal no Rock in Rio. A Iron Maiden, Sepultura, Scorpios e Halloween vão se apresentar no palco Mundo e ainda tem o Slayer no palco Sunset. Mas o festival ainda vai ter diversão para todos os gostos. Neste fim de semana, o festival terá o pop das cantoras Anitta e Pink e o rock das bandas Imagine Dragons e Muse. Para saber mais notícias, é só acessar veja.com. E não esqueça de se inscrever na nossa página do YouTube, que é essa aqui embaixo, veja.com por extenso. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri